Música 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 Acho que se enrola ali A TPC ou quase não, se enrolou É do lance, tava lendo tudo isso aí, o A falou que não foi falta não O que é, o Elispa bateu GOOOOOOOL 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 Santa Terezinha Foi dele, Rodriguinho KELVIN Música 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 O Kelvin estava tento O Kelvin bateu e fez o primeiro gol aqui Logo no finalzinho do primeiro tempo Errando passes Não é o normal do Wesley Normalmente um jogador muito coativo E vem lá A equipe de Santander Passou o banhão, vai pintar o golaço Gol Do Santa Terezinha Goião Você matou, você curtiu Você conferiu Rodriguinho Só uns 14 minutos Ele pintou o goleiro com tranquilidade E mandou pro fundo das redes pra fazer Rodriguinho 2 Paga o Santa 0 Paga o mercado, Rodriguinho Contra-ataque mortal da equipe do Santo Terezinha Contra-ataque muito rápido A bola foi enfiada no meio da área pro Boel Que limpou o goleiro Limpou o zagueiro Limpou todo mundo e fez um golaço Agora 2x0 E é a hora que o mercado tá melhor, viu Wil Minha patroa, viu A mãe Aí do Tarcísio Tá aí na torcida pelo Santo Terezinha Hoje a transmissão tá boa, viu Wil Que a Mirtz não reclamou Ainda, né A bola viajando O toque e o gol 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 Santa Terezinha O toque O toque Você matou Você curtiu Você conferiu Rodriguinho Show Aos 32 minutos A defesa vacilou E o Buzú Mandou pro fundo das redes 3 Para o Santa 0 para o mercado É a bola lançada na área, Wil O zagueiro do Santo Terezinha Subiu mais alto, cabeceou Eu acho que a bola já tem É no gol, viu Wil Mas aí o Buzú Esperto Próximo a trave Só empurrou a bola Para o fundo Para fazer o terceiro Vê aqui Apontou o dedo aqui Para nós Comemorou Fez uma festa Será que ele tá querendo É o prêmio Que ele apontou o dedo assim É, falou Estou na jogada, né É É, falou Que ele apontou o dedo aqui É, falou